Faltam leitos na rede pública de saúde do Amazonas. Foi o que apontou uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina. Em oito anos, o estado perdeu mais de 270 leitos, principalmente aqui na capital. Do lado de fora dos hospitais, é comum encontrar gente desesperada. Equipamentos quebrados, escassez de médicos, falta de leitos, superlotação. Esses são alguns dos problemas que assolam o sistema de saúde no Amazonas. E o Conselho Federal de Medicina tem acompanhado. Essa senhora não quis mostrar o rosto, mas lamenta a morte da sobrinha na maternidade Ana Braga, na zona leste da capital. Foram horas perdidas no Instituto da Mulher. Quando ela conseguiu atendimento, era tarde. Essa outra mulher veio de Manacapuru com o marido, que precisa de uma cirurgia no Chinch. Até agora, foram nove tentativas em hospitais públicos, mas nenhuma intervenção médica. Em estado grave, o homem ficou internado no pronto-socorro 28 de agosto. Sentado numa cadeira porque não tinha leito, tomando medicamento, sentado, com crise, muita crise, muito forte. Ele passou a noite, a gente passou a noite com ele sentado. Mas aqui, além de leitos, falta alimentação para pacientes e acompanhantes. Eu tive que brigar, tive que ir para cima para ele conseguir uma alimentação. A precariedade da saúde pública tem preocupado. Uma análise do Conselho Federal de Medicina mostrou que, em oito anos, a rede pública do estado desativou 271 leitos de internações em várias especialidades. Dados do Ministério da Saúde confirmam o descaso da rede pública hospitalar amazonense. De outubro de 2017 a maio deste ano, foram mais de 6 mil internações em todo o estado. Pouco mais da metade desses atendimentos em Manaus. O seu ODER está com a mulher internada há 10 dias no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Ela precisa ser transferida para concluir o tratamento. Mas no Hospital Francisca Mendes também não tem leito disponível. Nós estamos esperando aqui, aflito aqui, sentado todo dia aqui, todo dia aqui, e nada está sendo resolvido para transferência dela, né? Outra reclamação aqui é quanto à máquina de tomografia, quebrada há cinco meses. Pelo menos 10 pacientes dependem desse exame para fazerem cirurgia. Todas as pessoas que dão entrada e precisam fazer o exame de tomografia, elas precisam da UTI móvel. E isso tem uma fila, né? Porque essa UTI móvel são poucas no estado do Amazonas. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a pesquisa sobre a falta de leitos usada nessa reportagem foi feita no período da antiga administração e que nos últimos oito meses foram abertos 340 novos leitos. Mas o que averiguamos aqui na prática é que a realidade é outra. A responsabilidade é do poder público. Eu não sei qual é a situação que não tem um entendimento entre eles. Mas eu sei assim, que quem está sofrendo é o povo, é as pessoas que precisam de saúde. É triste, né? O Amazonas não conseguiu atingir a meta de imunizar 90% do público-alvo na campanha de vacinação contra a gripe este ano. O problema maior é em pelo menos 24 municípios do estado. O governo federal disponibiliza as vacinas e é a Secretaria de Saúde do estado que desenvolve as estratégias como campanhas e ações itinerantes para vacinar a população. Mais de 800 veículos são vendidos em leilão hoje e amanhã aqui em Manaus. Todos foram apreendidos em blitzes do Detran. Eles são regularizados e leiloados por valores abaixo dos de mercado. Olhares atentos. A cada oferta, uma disputa no preço. A cada anúncio do leiloeiro, uma venda. Esse técnico em refrigeração, que já comprou vários carros em leilão, dessa vez quer uma motocicleta. Se for pela metade do preço, melhor ainda. Oi, meu amigo, vem aqui no leilão que é tudo mais barato. É metade do preço. Dá para ganhar um dinheirinho. Pelo menos 800 automóveis estão na lista do Detran Amazonas para o leilão, hoje e amanhã, em um centro de convenções na zona centro-sul de Manaus. Os veículos estão quase todos em condições boas e ele vai receber regularizado. Para o Detran é uma necessidade de que nós não tenhamos esse acúmulo de veículos que possam propiciar, por exemplo, doenças. Os veículos disponibilizados foram apreendidos durante fiscalizações e não foram recuperados pelos donos. O arrematante vai receber esse veículo regularizado e levará daqui, no caso, lá do local onde está hoje armazenado, num guincho ou num veículo apropriado. Um acidente entre um carro e uma moto na avenida Camapuã, Cidade Nova, na zona norte de Manaus, terminou com a morte de um casal na madrugada de hoje. Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão. Depois da batida, os veículos pegaram fogo. De acordo com a polícia, a motorista do carro estaria embriagada. No próximo bloco, o governo do estado decide cancelar a licitação milionária depois de ser pressionado por denúncias. A gente volta já.